Você troca de quanto em quanto tempo? O certo seria... É sempre... Dois meses... Pra todo mundo que... É sempre isso, né? Dois meses, assim, acho que... Porque eu uso todo dia. E assim, outra coisa, eu transpiro muito, a mão transpira muito. Isso vai... Isso vai oxidando a corda, vai perdendo a durabilidade dela, né? Então, eu trocai dois, três meses... No máximo, assim. Entendeu. É o máximo que...